Bom, vamos explicar agora pra vocês o seguinte, gente. A Carol, que é a menina que eu tô conversando, né? A gente ainda não ficou. E ela está dormindo na casa da minha irmã. Porém, ela já vai embora essa semana. E a minha irmã, galera, a minha irmã saiu de casa de tarde. Ela tá lá em outra cidade, que é maravilha. E aí, a casa da minha irmã tá livre. A Zambote tá lá sozinha. E eu estou indo pra lá jantar na casa da minha irmã. Então, vamos, galera. Olha só o que eu comprei pra eu e ela jantar, gente. Já liguei pra ela. Abre. Oi. Tudo bem? Tudo. Sabe que a gente tá fazendo algo muito errado, né? É, nem tanto. É o nosso terceiro encontro, né? É que a gente convive, você fica lá em casa, né? Durante o dia ela vai em casa, então parece que a gente sempre tá mais junto. Sim, mas a gente não conversa. Só nós dois é a terceira vez, né? Estamos comidos. Nossa, gostoso, hein? Meu Deus. Tava bom, hein? Eu precisei te falar uma coisa. O quê? Chega mais perto, você tá muito longe. Mais perto. Como assim? Calma, também. Como assim? Fala o quê? Fala. Mais perto, calma. Você tá com pressa? Você tá com pressa? Hum? Tá com pressa? Hum? Então por que você tá apressado pra te falar? É morte. Será? Oi. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu irmão. Gente do céu. Fala que você não. Fala que você tá aqui, pelo amor de Deus. Calma aí. Fernando, pelo amor de Deus. Oi. Mano, vocês estão ferrados na minha mão. Eu tô chegando agora. Eu desliguei. Ai, eu desliguei. Ai, eu desliguei. Ai. Ai. O quê? O quê vai dar muito? Zambote. Ai, meu Deus. Desculpa. Renato, sério. Você não vai embora. Não, pai. Você vai me deixar aqui, mano. A minha irmã vai pegar nós e fazer aqui. Mano, eu não. Tem câmera nessa casa? Não sei. Tem câmera. Peraí. Tem câmera? Mano, é possível, mano. Eu nunca vi. Eu não vi que você vai ver aqui. Tem câmera ou não? Não, não. Tem câmera onde? Oh, meu Deus. Procura a câmera, cara. Não tem, papo. Não vira o seu carro lá. Ah, mentira. Ah, não é possível você dar uma câmera? É. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. E agora? A câmera. Tchau, Zambote. Tchau, Zambote. Eu, de verdade, vai sobrar muito pra mim. Zambote, quer uma dica? Não vai. Quer uma dica de... Desculpa, dá um beijo. Você vai me deixar aqui, é verdade. Finge que tá dormindo. Finge que tá dormindo amanhã. Mas olha a bagunça que nós deixamos. Mano, ela já sabe de tudo. Finge que tá... Mano, é minha irmã. Você não conhece ela. Finge. Finge que tá dormindo. É sério. Isso. Meu Deus do céu, mano. Minha irmã. Será que ela tá aqui perto? Zambote, céu. Tchau. Vem aqui, vem aqui. Tchau, rápido. Você tá brava comigo? Tá, mas o que eu vou fazer? Se você tiver aqui a sua irmã... Se ela pegar nós dois é pior ainda. Lógico que não. Minha filha, outra câmera ali que eu não vi. Olha lá pra trás. Ai, meu Deus, tem câmera pra tudo que é lado. Hein, se ela pegar nós dois é pior. Finge que tá dormindo. Ó, escuta aí. Finge que tá dormindo que ela nem vai perceber. Ah, não. Confia. Como é que eu vou arrumar tudo isso, mano? Confia. Não, não precisa arrumar. Já era, ela tá chegando. Tchau. Tchau, Zambote. Tchau. Tchau. Comer da minha irmã. Tá aqui na esquina já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Não. Cara, mano, a casa da minha irmã é cheia de câmbio. Eu nem me toquei, mano. Tava tão na adrenalina. Gente do céu. Vai dar ruim. Vai dar ruim, principalmente. Assim, mano, eu acho que é melhor eu sair, mano. Porque minha irmã pegar eu e ela lá, tá ligado? Nossa. Vai dar muito furdunço, mano. Nossa, quer ver que eu vou trombar com a minha irmã no meio da rua? Se eu trombar com a minha irmã no meio da rua, pior ainda. Cara, mano. Foi gostoso pra caramba, tá ligado? Foi pura adrenalina. Foi da hora, mas, mano, isso aí vai dar uma merda, gente. Vamos lá, Zambote. Nossa, eu sou sensível. Gente do céu. Vai dar ruim. Tô com medo de achar a dano no meio do caminho, tá ligado? Vamos é que correr. Mano, se eu achar a dano no meio do caminho, também eu vou ficar mal, hein? Não, até agora nada. Cara do céu. Que pior, gente. Mano. Beleza, zona de perigo já passou. Agora minha irmã não consegue mais me pegar onde eu tô aqui. Já tô no caminho diferente da casa dela. Galera, fodeu demais, mano. Tipo assim, minha irmã, mano, vai que... Minha irmã é muito brava. Ela já não gosta da Zambote, mano. Vai quebrar tudo lá, velho. E assim, mano, eu vazei, gente. Eu vazei porque, mano, eu conheço minha irmã. Vai ser pior eu estar lá, tá ligado? Não sei, mano. Não sei. Eu vazei porque, mano, eu sei que se eu estiver lá vai ser bem pior. Mas bem pior. Às vezes eu não tô indo lá, alivio as coisas. Ai, meu Deus, eu tô com dó da Zambote. Agora é o que eu tô pensando, mano. Tô com dó da Zambote, mano. Que, mano... Mas, mano, se eu estivesse lá ia ser pior, tá ligado? E eu vou ver se ela tá bem. Gente do céu. E aí, volta ou não volta? Melhor não, né, gente? Melhor ir pra... Eu vou pra casa, lá eu vejo o que eu faço, mano. Mas vai dar ruim. Vai dar ruim. Gente, cheguei em casa. Mano, a Zambote acabou de mandar um áudio. Me deixou um pouco mais calmo, ó. Olha o áudio dela aí, ó. É, ela não chegou ainda. Eu tô aqui no quarto debaixo das cobertas. Mas, quando ela chegar... Não sei se acontecer alguma coisa, eu te aviso. Então, assim, minha irmã ainda não chegou na casa. Ufa, achei que... Pelo jeito que minha irmã falou, ó. Foi que eu tô chegando. Eu achei que ela já tava ali na... Na porta da cara do gol. Mas ela vai chegar. E eu acho, assim, a melhor coisa... Eu refletindo, vendo pra aqui, pro Elite. A melhor coisa que eu fiz, galera, às vezes, foi ter vindo realmente pra cá e ficar quietinho. Que se não a minha irmã ia pegar nós dois lá, ó. É, acho que o clima ia ficar mais tenso. Ela ia ficar com mais raiva. É, amanhã, acho que ela vai estar mais calma. E talvez ela converse comigo, né, mano? Não sei. É que é a casa dela, né, mano? A Zambote tava lá, mano. Queiro não. Hoje, assim, foi divertido. A gente não fez nada de errado, galera. Nada. Ah, você fez algo de errado com a Zambote. Eu não fiz nada de errado, mano. A gente nem se beijou. A gente nem... Eu e a Zambote, a gente nunca deu um beijo na boca. Então, só foi um jantar mesmo entre amigos, né? Que tá se conhecendo melhor. Mas espero que minha irmã não fique tão brava assim. Eu não quero ver minha irmã brava. Então, tô quietinho. Então, é isso, gente, ó. É isso. Vou virar uma fumaça por aqui. Tamo, gente. Eu tô dando uma fumaça.